Fala galera, beleza? Aqui é o Alox e vocês estão no meu canal de games, voltamos com a nossa série de G8E3 versão de PS4 O que que eu fiz pessoal? No vídeo passado a gente... Após eu concluir a missão Eu vim pra Novigar novamente A gente vai fazer essa missão ainda, né? Estamos nessa missão ainda, né? Irmãos de Guerra Ainda não concluímos ela A gente vai ter que falar com a atriz Pra terminar o que ela tem de fazer em Novigar Então vamos lá Se puder já deixar o gostei, compartilhar o vídeo, agradeço Assim você já ajuda demais o canal pessoal Mas eu paguei adiantado pelo mês inteiro Pagou, mas pagou o preço de antes Estou sem dinheiro Mas tem algo melhor amor Dê o colar e vá embora daqui Tire suas mãos disso ou eu as corto Geralt, não precisa Mas quero Pegue as suas coisas e vamos Vá embora, agora Quando precisar da sua ajuda eu pedirei O que? Está brava? Brava? Não Mas eles mereciam colar Eles arriscaram muito só por nos abrigarem Estava preocupado com você A cidade está cheia de caçadores Eu sei Tínhamos tudo pronto Estávamos prontos para zarpar Mas os caçadores foram mais rápidos Eles trancaram os portões e botaram guardas por toda parte Tudo em uma noite Então começaram a vasculhar a cidade, rua por rua, casa por casa Eles detêm qualquer um que pareça suspeito Normalmente são pessoas normais com amulitos de pé de coelho Ou ferraduras Mas às vezes acertam e prendem magos de verdade Como posso ajudar? Como posso ajudar? Tudo está desmoronando Não sei por onde começar Deveria levar todos os magos as docas o quanto antes Colocá-los a bordo do navio Mas Bertold e Anissi ainda não apareceram no ponto de encontro Bertold e Anissi, quem são eles? Bertold e Anissi? Quem são? Um jovem casal Ele é um alquimista Tinha um laboratório em Douraburbo Ela estudava em Aretuza Estou preocupada que as pessoas que os abrigaram possam tê-los veturado Viu? Os meus anfitriões não eram tão ruins Chegar ao ponto pode ser um problema Não vai ser fácil chegar ao porto Há muitos guardas nas ruas Então não vamos pelas ruas Caso houvesse problemas Todos nos encontraríamos no Rei Pescador Há uma passagem para esgoto no porão E parece que leva até as docas Conheço o esgoto de Novigrad Não vamos ter caçadores lá Mas não quer dizer que seja seguro É por isso que eu estou te pedindo Preciso que encontre um caminho para as docas Que abra o caminho para os demais E rápido Os caçadores podem descobrir o nosso plano a qualquer instante Agora entende o meu dilema? Aham Ajude dois e coloque os outros em risco Ou vá direto ao Rei Pescador e abandone os dois à morte certa O que eu faço, Gerard? Devemos ajudar Anice e Bertold Temos que ajudar Anice e Bertold Descartá-los assim seria cruel Está bem Mas precisamos ir agora O tempo urge Você na frente Vamos nessa Só seguir a Triss Beleza 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 Engraçado que tem horas que o Gerard Vai batalhar sem espada Vai batalhar sem espada Vamos nos vejam Como e tal Ocupado e... Eu... 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 Ela faz bruxaria também Bom trabalho, peguem eles Não, eu entro Não fizemos nada de errado Três travou ali Certo, ouço isso várias vezes ao dia E, e minha recompensa Recompensa? Ah, certo Tem que ir no quartel general para isso Péssima ideia E o bruxo Plarejei no... Está bem, pode andar Sim Não sairei daqui, não sou tolo Bertold Você viu o que está acontecendo lá? Eles vamos pegar antes que possamos chegar ao porto Vamos pegar e matar Temos que ir agora Temos que ir agora E indo Obrigada Precisamos ir até os demais lugares O bug que a Triss deu ali Esse mapa aqui de Novo Grail é o pior de todos Pessoal Tem bugs demais aqui Vocês notaram que o load dele também é bem demorado Por causa dos detalhes desse lugar aqui Tem muitos detalhes Tem muitos detalhes Tiraria de algum jeito Os outros nunca vão conseguir sem mim Mas pode ver que toda hora dá essas travadinhas básicas O que é isso, cara? Cadê a espada? um oi 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 demora muito muito Muito. Resgatamos duas pessoas. Sim. E perdemos uma. Ele sabia no que tinha se metido. Não serve de muito conforto. Não é hora de chorar. Venha comigo. Por aqui, Geralt. Passagem secreta. Tris. O que aconteceu lá em cima? Está tudo bem? Não. Não está tudo bem. Geralt, espera um pouco. Preciso ver quem conseguiu sobreviver. Por que as lágrimas, Karadana? Não deveria se preocupar. Elas mancham a sua beleza. Acho que você deve ter se preocupado muito. Não. Eu nasci bem. Está fugindo para a Covier também? Não, mas estou ajudando outros a fugirem. Você me conhece. Tenho um coração bom. Ele só começou a amolecer agora. Estão queimando magos há meses por aqui. Mas só há pouco nesta escala. Além do mais, eu anseio por fazer novos amigos em Covier, especialmente no secto do rei Tancra. A Tris vai falar. A Tris vai falar. Conversamos depois. Esperamos muito para fugir. Até garantir que Covier nos aceitaria. Até adquirir dinheiro suficiente para contratar um navio. Até encontrar um capitão no qual possamos confiar. Esperamos tempo demais. Esperamos tempo demais. Não há mais tempo para hesitar. Temos que partir de Novigrad hoje. Isso é loucura. Os caçadores estão por todos os cantos. Então iremos ao porto pelo esgoto. Geralt abrirá um caminho seguro para nós. Eles nos pegarão mesmo assim. Vai ver só. Eles vão nos pegar e matar. Talvez. Nesse caso morreremos com dignidade. Com armas nas mãos. Não amarrados em uma pira e implorando por misericórdia. Ou para o esgoto. Vou entrar no esgoto agora. Farei um sinal quando o caminho estiver leve. Sigam o meu rastro e não saiam dele. Não importa o que houver. Eu vou com Geralt. Você, Dijkstra. Vá até o porto e veja se tudo está em ordem com o navio. A caminho. Nos encontraremos lá. Espera. Tris. Quer mesmo ir comigo? Não se ofenda mais. Estou ofendida. Pare de falar e vá na frente. Eu juro. Que larga a batida de vez. Boa sorte. Se puder sair daqui com vida. A duvida e a igreja é contra você. Eles querem que a magia de trabalho. Então? Obrigada pela ajuda. Não precisa me agradecer. É sério. Não. Preciso sim. Você não sabe o quanto é importante ter alguém em quem possa confiar nessa cidade de manhã. Está bem. Vai. Não. É sério. O que é isso? O que é isso? Poemas de Gonzalo de Verseio, crônicas de Jacob de Barassi, é incrível, raras primeiras edições. Voltaremos por elas mais tarde. Não, não voltaremos. Eu vou embora de Novigrade hoje, lembro. Lembro. Três, só estou tendo dificuldades em aceitar. Não, não voltaremos. 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 Pessoal, eu tive que desligar meu microfone aqui um pouco, uns instantes, porque estava acontecendo interferências. Espera que não tenha atrapalhado a gameplay de vocês. Vamos lá. Eu fiquei um tempo sem falar. Olha os ratos, até os ratos aqui estão... Estamos bem embaixo da praça principal, ao lado do quartel general de Carlo. O inferno, não, 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 não voltaremos. Não deve ser uma coincidência. Os seus devedores têm deixado parecido sem rastro. Não, não. E a sonora de quando a Tris estava faltando era incrível, né, pessoal? Precisa limpar as feridas. Caso contrário, elas vão infeccionar. Depois, Gerald. Vamos encontrar um caminho para o porto primeiro. Tris. Vou dar a espada aqui. Tenho que fazer isso, pessoal, senão eu não consigo concluir a série. Essas interferências são realmente umas porcarias. Ah, tem um. A luz ainda brilha. Morreu recentemente de mordidas no pescoço. Mais alguma coisa aqui para pesquisar? Tem não. É só seguir. É um catacão. É um catacão. É um catacão. Foi tão empolgante. Aham. Por sorte. Por sorte. Fonte de renda garantida. Vamos. guardar a espada aqui. 10 vóteis. Estão ouvindo. Conseguimos. Vamos. Pre... Não achamos. Finalmente, achei que teríamos que pagar por lá para sempre. Você teve tempo de olhar? Como está o navio? É um lixo que rasca. A madeira está apodrecendo. As velas podem rasgar como um par de calças velhas e... Ele chegará até Kovir? Se não passarem por tempestades. Vou fazer sinal para que os outros venham. Precisa de ajuda? Posso tocar o violino? Pegar umas flores e bombons? O que diabos está falando? O que diabos é isso? Não me diga que não planejo implorar a ela, Kiki. Por que te importa? Eu adoro histórias. Especialmente aquelas que terminam com felizes para sempre. Caçadores! Caçadores se aproximando! Subam no navio! Queremos eles vivos! Vamos fazer estuprar. Isso me lembra a minha juventude! Encha comigo! Bora, vamos! Parabéns! No navio! Não há tempo para cortesias, minha querida Subabó. Um último adeus. Obrigada. Nunca esquecerei o que fez por mim. E o que tivemos juntos. Eu me lembrarei de você também. Sempre com um sorriso. Senhorita Marygold! Estou indo! Cuide-se e dê um beijo na Siri por mim quando a encontrar. Não pedi para a atriz ficar, né? Porque o grande amor do Gerard é a... Jennifer, né? Você é um otário. O quê? Um otário. Um besta. Um cuzão. Nem tentou detê-la. Tive os meus motivos. Claro que sim. Você é um otário e um besta. Mas mesmo um asco não pode fazer um favor ao mundo se alguém mais esperto falar como. O que está planejando agora? Ah, Dijkstra. O que está planejando dessa vez? O que diria? Quantos magos salvamos? Todos juntos. Não sei. Não contei. Trinta talvez, arredondando um pouco. E quantos você diria que permanecem no norte? Quantos alquimistas, curandeiros, herbalistas? Dois mil? Três? Contando a população? É isso? Não. Estou preocupado. Em Novigrad, eles nos pegaram. Estávamos aqui. Mas quem salvará aqueles em Hinge? Banat? Adka Hagen? Gule? Você sabe que o desgraçado do Radovich não vai parar e descansar até matar todos. Até o último. Até Jane Peritriz. Comovente como discursos são. Vai direto ao ponto. Por que está me contando isso? Porque eu quero que você me ajude a matar Radovich. Eu não mato reis. Eu não mato reis. Não sou um rejecida. Malditos sejam os rumores contrários. Eu sei. Estou simplesmente pedindo sua ajuda em organizar um assassinato. Outra pessoa dará o golpe. Ah, Dijkstra. Você pode não saber disso, embora eu ache difícil de acreditar, mas bruxos são neutros por princípios. Então... Ah, baboseira. Essa é uma desculpa conveniente que seu tipo usa para se esconder quando a coisa esquenta. Esquentou bastante, meu amigo. E vai esquentar mais. Piras queimam em várias cidades. Para grandes e pequenos magos. Suas amigas inclusas nisso. Para não humanos. Para bruxos em breve. É esse o norte que defende? Que se preparou para viver? Silêncio. Cartas fechadas perto de seu peito. Eu entendo. Matar um rei não é o mesmo que um contrato de Necker. Pense nisso. Pense no que falei. E se concluir que prefere mudar o curso da história ao invés de seguir suas correntes para o inferno... Venha até mim. Em Passiflora, no sótão. Esperarei com meus amigos. Vou pensar no caso. Até mais, Geralt. Beleza. Conseguimos completar a missão. Agora nunca. Missão atualizada. Minha irmã de guerra. Uma nova missão aqui. Que eu não vou rastrear ela ainda. A gente vai ter que falar com o Roshi. Próximo aqui. Vamos lá. Próximo aqui. Beleza. Ótimo. Então pessoal, eu vou encerrar o vídeo nessa parte aqui que já estendeu por muito. Próximo vídeo a gente inicia essa missão. Espero que todos vocês tenham gostado. Forte abraço e até o próximo vídeo pessoal.